Tinho bom família, amanhecendo aqui mais um dia e hoje um vídeo bem bacana Pessoal pediu bastante para nós ir conhecer a cidade chamada São Cristóvão Fica próximo de Aracaju, é uma cidade histórica, se não me engano é a quarta cidade mais antiga do Brasil E nós estamos partindo para lá agora e vamos meter marcha e trazer esse conteúdo e mostrar para vocês, beleza? Combi a Maia vai ficar por aqui, então nós vamos com o nosso amigo Hélio que fez esse convite para nós ir lá conhecer e mostrar tudinho para vocês, beleza? Então já deixa aquele like, já deixa aquele comentário, você conhece São Cristóvão? Partiu! E bom pessoal, agora já estamos no carro, estamos indo para São Cristóvão, pai? É isso aí, bora lá conhecer, mostra o tio L aí que está levando a nós aí, ó Estamos com o tio L Partiu lá conhecer então, Zezô? Partiu! Por que você vai na frente aí? Eu vou na frente porque no carro normal eu passo mal Eu sou combeiro Eu sou combeiro Não vai com a minha beca não Não! Eu sou combeiro Eu sou combeiro Eu sou combeiro Legenda Adriana Zanotto 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 Tem uma aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Calibre Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Artesanal Legenda Adriana Zanotto 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 Gostou 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 aqui Gostou Gostou já voltando para a nossa casinha Por Aracajú Gostou, Gostou